Não me convidaram pra esta festa pobre E os homens armaram pra me convencer A pagar sem ver toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nem um cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Tadinho, bota a sua cara Quero ter quem paga pra gente ficar assim Tadinho, bota o negócio Quando tu tá sócio Confie em mim Confie em mim Confie em mim Tadinho